Música 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 Começa a festa major Música 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 Um dia eu já. Um dia eu já não me deixei. Um dia a semana. Um dia eu já não me deixe. Um dia eu se não me deixei. Um dia eu já não me deixei. Um dia eu vou deixar esse episódio e não me deixei. E aí eu vou fazer um oi que eu gostei. Por que não gostei da vida que estivesse uns dos gomes, não me teria. A capacidade que eu vou ensenar, estimar as cemiténicas, era um estudo de capacidade. E com o estudo de capacidade eu vou ensenar na facção que ensenou na minha vida, a música, e tudo isso, eu vou ensenar com os outros. Sem desgrácia, nem os filhos, nem eu mesmo, esses exercícios de bairro. Bom dia e bom dia a dia! Bom dia e bom dia a dia. Já esperaremos. A Sant Carlos va ser la rehòstia. Els dominges del dematí no cabia un cotxe a les dues voreres de la gent que aparcava els cotxes mal a parc per poder anar a Sant Carlos. A Sant Carlos Club, Gràcia, no sap el que va tindre. Va ser la millor discoteca que havia que tindre. I això, com viure, ho sabem. Bé, jo crec que la festa es presenta bé, com l'any passat i l'anterior. La veritat és que els carrers han treballat amb molta il·lusió, la Fundació ho ha treballat molt, les colles de cultura... Esperem que sigui una festa tranquil·la, on reini el civisme, on tinguem unes festes de matí realment molt interessants. I bé, jo espero que tot i els moments difícils que estan passant al país, que això no signifiqui que la gent no vingui amb alegria i que tinguem una festa de cohesió, que és el que jo crec que necessitem i que jo espero que és el que tindrem. Fins demà! Fins demà!